Música Se for para te ver todos os dias Prefiro não voltar neste lugar Te dei o meu amor porque te quero E tu jamais quiseste me amar Milhada só mereste abandono E como vai ser difícil esquecer Amar sem ser amado é muito triste Mataste minha vida, podes crer Agora que provaste outros beijos Irei morar bem longe deste lugar Não creio mais em juras mentirosas Adeus, eu vou pra nunca mais voltar Milhada só mereste abandono E como vai ser difícil esquecer Amar sem ser amado é muito triste Mataste minha vida, podes crer Agora que provaste outros beijos Irei morar bem longe deste lugar Não creio mais em juras mentirosas Adeus, eu vou pra nunca mais voltar Música